Porque o governo federal voltou atrás e confirmou que houve sim registro do pedido de cooperação jurídica internacional com a Suíça em relação ao acordo de leniência da Aldebrecht. A informação consta em um ofício que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Antes, a pasta havia afirmado que não tinha encontrado nenhum documento que comprovasse esse procedimento. Esse posicionamento anterior acabou embasando a decisão do ministro Dias Toffoli, que na semana passada determinou que todas as provas do acordo celebrado entre a Aldebrecht e os procuradores da República da Lava Jato sejam consideradas imprestáveis, ou seja, invalidadas. Porém, agora o Ministério da Justiça voltou atrás e confirmou que encontrou documentos que comprovam a efetivação da cooperação jurídica realizada com a Suíça. No novo documento enviado ao STF, que foi divulgado pela revista Veja, o Ministério da Justiça diz ter identificado em seus sistemas um pedido de assistência em matéria penal para a obtenção da cópia integral eletrônica dos dados relativos ao sistema Drozis. Após um pedido da Procuradoria-Geral da República, a solicitação foi enviada à Suíça, onde o material era mantido no dia 3 de junho de 2016. O conteúdo do sistema da Aldebrecht foi remetido no final de setembro de 2017 pelo país europeu ao Ministério da Justiça. A pasta, então, repassou as senhas do pendrive com o material APGR em 2 de outubro daquele ano. O acordo de leniência da Aldebrecht foi assinado pela Força-Tarefa da Lava Jato em 1º de dezembro de 2016. O ex-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato no Ministério Público, Deltan Dallagnol, fez uma longa postagem na internet criticando esse erro do Ministério da Justiça. O governo, enfim, admitiu que a Lava Jato estava correta, estava falando a verdade, e que eles estavam mentindo, dizendo que não existia pedido de cooperação relacionado ao caso Aldebrecht, dirigido a autoridades estrangeiras. Isso mostra que a base da decisão do ministro Dias Toffoli não existia. O ministro Dias Toffoli acabou com a possibilidade de se investigar e processar corruptos delatados por Aldebrecht. Ele brindou corruptos e essa decisão ainda pode gerar a devolução para o Aldebrecht de 3 bilhões de reais recuperados pela Lava Jato. Essa decisão, com essas consequências desastrosas, teve por base algo falso, algo errado. O que a gente já disse desde o começo, mas, enfim, agora o governo admitiu. O senador paranaense Sérgio Moro, do União Brasil, e que atuou como juiz na operação, também comentou os posicionamentos do Ministério da Justiça nas redes sociais. Abre aspas. O Ministério da Justiça, de Flávio Dino, produziu informações falsas para o STF sobre a cooperação da Lava Jato com a Suíça no caso Aldebrecht. Com isso, enganou um ministro e obteve uma decisão favorável à Lula e que prejudicou centenas de investigações. Não satisfeitos, o Ministério da Justiça e a Advocacia-Geral da União abriram com base no engano investigações por crime de hermenêutica contra procuradores e juízes. Revelada a farsa pela Associação Nacional dos Procuradores da República, o Ministério da Justiça teve que se retratar. Poderia isso ser mais escandaloso? Fecha aspas. O que o Ministério da Justiça fez foi colocar em veiculação uma fake news. Sim, a pasta de Flávio Dino cometeu fake news. Ele que gosta tanto de investigar os outros, tem que investigar a própria pasta agora. O que aconteceu, Flávio Dino? Vamos lá, vamos entender. Vamos tirar a roupa da notícia. No final do mês passado, o Ministério da Justiça mandou um documento oficial, bonitão lá, numerado e tudo, assinadão, dizendo o seguinte, olha, não há acordo de cooperação internacional. Mandou esse documento para o Supremo Tribunal Federal. Em posse desse documento, o ministro Dias Toffoli despachou, dizendo o seguinte, está tudo anulado em relação ao Debrecht, porque vieram provas do exterior e não tinha acordo, então elas não podem ser validadas como provas oficialmente. É isso que o ministro fez, o que tecnicamente até poderia ter alguma argumentação jurídica. Então, todo o conteúdo probatório foi desconsiderado e isso anula muitos processos. Foi moeixandão estourada para todo lado, lá entre os corruptos de Brasília. Ocorre que, depois da decisão do Toffoli, que foi baseada na informação do Ministério da Justiça, não esqueça disso. Os funcionários do MJ, que é o Ministério da Justiça, acharam lá, deve ter um arquivo velho no porão do MJ, sabe aquele arquivo de aço, meio torto, a pastinha caiu entre uma gaveta e outra ali, eles puxaram a gaveta e acharam, aí, está aqui, tinha, tinha um acordo. Ou seja, o Flávio Dino, que é o comissário-geral do governo Lula, tem que investigar agora, o que aconteceu, Flávio Dino? Alguém me errou aí nessa história. E pior, enganou o ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim, que eu creio que o Toffoli foi enganado ali por essa informação falsa do Ministério da Justiça. Então, havia sim, havia sim o acordo de cooperação técnica, ou seja, o argumento principal ficou muito enfraquecido e agora a gente está esperando o que virá depois disso. Eu tenho duas perguntas bem claras. Primeiro, Toffoli vai voltar atrás em sua decisão, já que não há o elemento que ele argumenta na primeira decisão, ele foi enganado por uma informação incorreta do Ministério da Justiça. Pergunta 2, quem responderá por essa fake news? Porque aqui não é negócio. Me diga que fake news você quer proibir e eu te digo quem é. Tem um monte de gente aí que combate fake news, faz discurso firme, forte, vigoroso, mas na hora de resolver as próprias narrativas mentirosas, finge que não viu nada. E só porque as pessoas estão perguntando, mas o que quer dizer isso de verdade? Que é o seguinte, a Odebrecht, vocês lembram, confessou que roubou o Brasil. Eles pagaram publicidade nos jornais pedindo desculpas. Eles pagaram, do caixa deles, além de todos os depoimentos do pai, do filho, dos executivos todos. Então, eles confessaram que pagaram propinas. Aí, os procuradores disseram para eles o seguinte, ó, você tem que provar o que está dizendo. Você apresentou uma planilha aqui cheia de nomes. É disso que andam falando, tá? Dessa planilha, não esqueça. Vai conectando as coisas. Vocês têm que provar que pagaram propina para a gente toda. Eles disseram, não, está tudo certo que a gente pagava muita propina, a gente desenvolveu um departamento, que era praticamente um banco. Aliás, eles tinham um banco no Caribe, só para pagar propina. E a gente está tudo guardado, só que o servidor está na Suíça. Ia deixar no Brasil? Está na Suíça. Então, eu preciso pegar esses dados na Suíça para entregar aos procuradores. E é por isso que precisava desse acordo de cooperação internacional, para a Suíça enviar esses dados, o Brasil recepcioná-los, e isso se prova em processo. É esse procedimento que é bom as pessoas entenderem, por isso toda essa confusão. Aí, o Ministério da Justiça, já na gestão Lula, disse que não existia esse termo de cooperação. Ele é de 2016. Aí, o Judiciário foi se preocupar com ele em 2023. Coincidentemente, no governo Lula, mas foi coincidência. Aí, o Ministério da Justiça disse que não tinha. A decisão veio, manifestou Lula e outros investigados por corrupção. Aí, depois da decisão exarada, acharam lá o documento. Não tinha, sim, o convênio. É um escândalo. É um escândalo. E a forma como nós vamos lidar com esse escândalo tem muito a dizer sobre a nossa sociedade. Porque é inadmissível que o Ministério da Justiça, que tem entre as suas atribuições, inclusive, zelar pela execução da Justiça, cuidar ali de todos os processos que tangem a Polícia Federal, que tangem as relações, inclusive, do Executivo com o Judiciário, tenham um comportamento tão temerário, para dizer o mínimo. Vamos lá. O próprio Flávio Dino, o próprio Ministério da Justiça, que tem esse problema de gestão documental, é o mesmo que perdeu as imagens do 8 de janeiro. A gente está acompanhando o julgamento aqui. Será que talvez não caiu? O Marco fez a brincadeira aqui do armário. Será que não está perdido nessa mesma gaveta, lá no armário de aço? Ou será que essas, convenientemente, desapareceram para sempre? Daí você tem esses outros elementos, agora com relação à Lava Jato. É inadmissível que o Ministro de Estado se preste a assinar um documento atestando que não tem algo, sendo que, de fato, constava tudo isso. Segundo algumas pessoas que eu constatei, que eu procurei apurar a Notícia em Brasília, eles receberam a informação, por isso que admitiram, que talvez as contrapartes do exterior falaram que, olha, existe o documento aqui. Então, eles correram, talvez, esclarecer a sua versão. Só me sobram duas hipóteses para esse caso. Ou o Ministério da Justiça é muito incompetente ou tem gente mal intencionada tocando todos esses processos. Em qualquer uma das hipóteses, a situação é muito grave e precisa ser corrigida. Então, não dá para ficar ali, parado, vendo o Ministério da Justiça sendo transformado, talvez, em um instrumento de injustiça.